Olá a todos! Então gente, hoje eu vou mostrar para vocês como colocar a semente para germinar. É muito simples, eu faço assim, eu reutilizo vasilhas descartáveis, que nem essa daqui ó, de marmitex, ou utilizo assim, potinhos, embalagens de iogurte, essas coisas, pode ser qualquer vasilhinha. Aí nesse caso aqui, aí eu já coloquei a terra, né? E tem uma dica também que eu dou para vocês, para a semente germinar mais rápido, eu coloco assim num guardanapo, borrifo água, né? E ponho as sementes de um dia para o outro na geladeira, que aí ajuda a germinar mais rápido. Não sei se vocês estão vendo, as sementes estão um pouco inchadinhas, aí isso ajuda a acelerar na germinação. Aí eu pego assim uma, com a pinça, que é mais fácil, né? A gente coloca assim na terra, eu vou pegar as de goiaba. Essas outras sementes aqui, é de melancia, né? Mini melancia, né? Que eu comprei. Mas hoje eu vou, agora eu vou colocar só as de goiaba, né? Para germinar. A gente põe assim. Põe um pouco afastada uma da outra, né? Aí a gente coloca só um pouquinho de terra. Só para cobrir mesmo. Só um pouquinho de terra por cima da semente. Senão elas não conseguem, na hora que estiver brotando, não conseguem sair, né? Porque elas vão ser umas bebezinhas bem pequenininhas, não conseguem ter força para sobressair sobre a terra, né? Só uma camadinha de terra a gente põe. Aí a gente borrifa assim água, né? Aí fecha. Aqui no caso eu vou fechar aqui. A gente é bom fechar para ficar tipo uma estufa, que ajuda a ficar abafadinho e a germinar mais rápido. E outra forma que eu faço também, no caso para fazer tipo estufa, eu coloco num potinho assim, que nem esse aqui eu usei, uma embalagem de iogurte. Aí eu coloco um plástico em sufilme por cima, né? E deixo, espero germinar. Tem que esperar deixar a natureza agir, né? A gente tem que ter paciência. E às vezes acontece da gente colocar algumas sementes para germinarem e não germinam. Mas aí tem que deixar a natureza agir e ter paciência e persistir, né? Que nem muitas vezes eu já coloquei para germinar e não germinou. Que nem nesse caso aqui, eu coloquei essa semente de tomate cereja. Foi no dia 19 de fevereiro. Eu coloquei um monte de semente, mas só germinou uma. Essa aqui de alho poró. Aí eu vou colocando assim uma etiqueta para mim ter uma ideia assim de quanto tempo demora para germinar e tudo. Olha, essa aqui é semente de girassol. Germinou uma. Sementes de coentro. Ela já está precisando passar para um outro vaso, né? Quando começa a crescer assim, a gente já tem que transplantar para um vasinho maior, né? Depois eu faço isso. Ah, esqueci de falar. Aqui no caso, eu anotei a data que foi hoje, que eu coloquei para germinar. Aí a gente espera, né? A germinar. Eu vou mostrar para vocês algumas das sementes que eu coloquei para germinar que deu certo. Isso daqui são feijões que eu coloquei para germinar. Feijões de vários tipos, né? Vermelho, preto, carioca normal. Isso aqui é semente de melancia, né? Que eu coloquei para germinar. Esse aqui foi um caroço de abacate. Olha o meu pezinho de abacate. Esses outros três aqui são caroço de manga que eu coloquei para germinar. Olha, mangas de três tipos, né? De manga diferente. Essas aqui são sementes de goiaba. Todas essas aqui são sementes de goiaba que eu coloquei para germinar. Essa daqui é uma de laranja lima que eu coloquei para germinar também. E essas aqui são sementes de mexerica poucã que eu coloquei para germinar. Todas essas aqui, olha. Olha para vocês verem como dá certo. É só a gente ter paciência. Eu vou mostrar para vocês também os meus pezinhos de tomate. Foi o que deu mais certo. Mas eu tentei várias vezes. Depois de tanta tentativa, eu coloquei algumas sementes de tomate para germinar e nunca germinava. Aí eu persisti. E deu certo, graças a Deus. A gente tem que ter paciência e entregar nas mãos de Deus. Eu já até tive colheita de tomate no vaso. É possível. E está nascendo mais tomatinhos. Eu vou mostrar para vocês. Olha que benção. Então, gente. Que nem eu estava falando. Olha só os meus pezinhos de tomate no vaso. Eu coloquei desde a semente para germinar. Olha o tanto que tem. Olha só que benção. Olha os tomatinhos nascendo. Essa é a segunda colheita de tomate já. Na segunda colheita está tendo mais tomate. O pezinho de tomate cresceu mais ainda. É muito gostoso, gente. Cultivar alimentos em casa, no vaso e orgânicos sem agrotóxico. Muitas vezes, o que a gente planta não dá certo. Mas a gente tem que ir tentando. Tem que persistir. Olha só que benção. Então, gente. Tente em casa. Persistam. Que vocês vão gostar. Se eu peço para vocês. Se vocês gostarem do conteúdo. Vocês, por favor. Deem um like. E quem não for inscrito no meu canal. Se inscreva. Para vocês receberem mais vídeos. Com mais informações. E obrigado a todos. E tenham um ótimo dia. Tchau.